Da escolha da audiência Uma cavala mesmo Matheus Silva aqui falou Mano eu decorei essa ai E tudo que começa com o drink Termina bem Então hoje vai ser bom aqui Você me parece uma menina muito simples Assim humilde Sabe verdadeira O que você é na TV, o que você passa na TV, o que você é no Instagram Você foi aqui Agora, enquanto a gente ficou aqui Essa meia hora conversando, não é? É, desde a hora que chegou e tal Com todo mundo, não é? Sim, você é você Eu sou transparente Porque não dá pra segurar um personagem muito tempo E ainda mais quando você trabalha Com mídia Enfim, tá exposta As pessoas sempre procuram uma falha de caráter Então se você tem ali Você é falsa, a casa cai uma hora Sim Você já participou de reality? A Fazenda Você participou da Fazenda? Junto com a Nani, né? Junto com a Nani People Ai que perfeita Ela era minha mãe, assim E eu chamava lá de mãe E ela te ama, né? É, e eu também Ela te ama É recíproco É recíproco o sentimento É... E foi incrível Uma experiência maluca Mas assim, foi bem legal pra minha carreira Me abriu muitas portas Você ficou bastante tempo na casa? Não, eu saí logo no começo Ainda bem, eu digo Porque eu saí pra ganhar dinheiro E pra posar nua Enfim Então foi bom sair cedo Cara, de tudo que você entrou Você saiu melhor, né? De todas as coisas É... Boas ou ruins que você passou Você conseguiu sair ainda melhor O nome disso é resiliência, né? Meu psicólogo costuma dizer Que eu tenho uma facilidade Em pegar coisas muito ruins Que ninguém enxerga que aquilo ali Tem um lado bom E eu consigo tirar Extrair de lá de dentro Uma coisa boa É uma coisa minha Que eu trago comigo É a minha essência Cara, sempre foi assim Ou você acha que foi se fortalecendo Com as coisas que foram acontecendo? Eu acredito que isso é meu